Meditação para o dia 16 de outubro A Calúnia Ah, como dói a calúnia! Como é duro viver sob o peso de uma infâmia, humilhado, abatido, coberto de vergonha! Mas olhemos para a cruz, Jesus crucificado, eis a verdadeira serpente de bronze que nos cura as mordeduras das línguas de áspides maldizentes, dizia São Francisco de Sales. Nosso Senhor Caluniado, diz o Evangelho, calava-se. Quando nos calamos, Deus fala por nós. Que é, afinal, essa reputação pela qual tanto sofremos? Uma opinião, uma sombra, uma fumaça. Deus sabe tudo e Ele nos há de julgar. Nada vale nos juízos dos homens. Tenhamos confiança e não seremos abandonados. No dia do juízo, tudo se há de esclarecer e a recompensa virá. São Geraldo Magela foi caluniado de um crime horroroso por uma mulher indigna. Santo Afonso, perturbado, chamou o santo e o feciente da acusação. Conservando-se impassível como mármore, Geraldo não pronunciou uma palavra. Santo Afonso proibiu-lhe a comunhão e toda a relação fora do convento. O irmão nem sequer murmurou. Aconselharam-no a defender-se e, ao menos, a pedir licença para comungar. Não, respondeu o santo. Morramos esmagados sob a vontade de Deus. Cinquenta dias depois, a mulher infame, sob o peso do remorso, retratou-se da calúnia. Geraldo não se comoveu e, quando o santo Afonso lhe perguntou o motivo por que se havia calado e não se justificara, ele respondeu. Meu pai, é que a regra me ordena que não me excuse, mas que sofra em silêncio toda espécie de mortificação. Que exemplo para o nosso orgulho, que não suporta nenhuma leve suspeita.